Quem traz a droga pra quebrada, tá desfilando de importado Quem passa necessidade, silo de virar finado Por revender o que chega, que nem avalanche Enquanto quem fabrica a guerra, tá de terno nos palanques Desviando imposto, impune, tá lá governando E quem rouba por passar fome, tá preso e a mãe chorando Filha chorando, mulher desesperada Sem o marido, sem emprego, sem comida Não tem nada de alma lavada A chuva leva os sonhos dela Enquanto os barracos alagam e desmoronam-se as favelas Na passarela, não é filme não Realidade, onde o diabo tá escondido Atrás do luxo e da vaidade Nas Bahamas, os zeros vão aumentando E os moleque aqui se mata E as cabeças seguem rolando Na zona sul, zona norte, zona oeste Nós tá no fundão da leste A maldade é que reveste Ofuscando os sonhos Transformando em pesadelo A oportunidade é nulo O crime recrutar primeiro, mas nem sempre Dinheiro fácil é o que vale a pena A consequência é morte trágica O pulso com as algemas No fim, um palhaço ri 99 só chora Quando o circo pega fogo É um mar de lágrimas por hora Rei da sobrevivência nessa selva Frio e escuro, os mano Quica no veneno Entrou procurando a coisa Iluminai meu Deus Livrai dos pensamentos Do ódio e do rancor Que corrói o amor por dentro Iluminai meu Deus Livrai dos pensamentos Muito ódio, rancor Que corrói por dentro Iluminai meu Deus Livrai dos pensamentos Do ódio e do rancor Que corrói o amor por dentro Iluminai meu Deus Livrai dos pensamentos Muito ódio, rancor Que corrói por dentro Aí menega, é nóis que tá Rassuncindo o frio Fechado é conduta O barato tá mil graus Nas faixas de gás A chamada de rua, cuzão A cada dia, a cada mês Cada ano que passa É só terrorismo Troca de tiro Família de luta Caças ontem errada Eu falo guerreiro E os parceiros se vendendo Por causa é do dinheiro No olhar ambicionado Iludidos é com o status Pra ser mais marionete Conduzida pelo estado E também manipulados Pela sombra do inferno Paparazzi, flash câmera Artistas falsos de terno Festinha, taça de prata Te ilude com roupa cara Te compra pela ambição E no inferno dando risada Enquanto é na favela A criança é ofuscada Sem comida, sem nada E o crime é só jornada Desde moleque Sua liberdade já foi lançada Vários menores mortos Peneirado e jogado na vala De maior SDP ou penitenciária Cadê os malote? Mulheres todas apaixonadas É só saudade e a família No coração, choro de lágrimas Sofrimento, espinhos e lágrimas Iluminai meu Deus Livrai dos pensamentos Do ódio e do rancor Que corrói o amor por dentro Iluminai meu Deus Livrai dos pensamentos Muito ódio Rancor Que corrói por dentro Iluminai meu Deus Livrai dos pensamentos Do ódio e do rancor Que corrói o amor por dentro Iluminai meu Deus Livrai dos pensamentos Muito ódio Rancor Que corrói por dentro Eu faço minha prece Pois aqui o ritmo é tenso É mó fita truta Ver os moleques se envolvendo O tráfico vai lucrando Cê vê não é difícil Difícil vai ser ficar no mofo Do presídio nessa vida De dois caminhos Problema ou solução Se um te leva pro inferno E o outro pro caixão O crime é ilusão Ilusão pra quem tá de bop Mas não pra quem opta O corre pra não mais passar Fome Quantas vezes Parti pro arregaço A luz da lua Em meio ao perigo Conflitos Viatura Decepções Angústia Olha onde o ódio me levou Já risquei minha liberdade Mas hoje eu dou valor A vida me ensinou A ser mais um guerreiro Diante de ti senhor Aqui mais um herdeiro Obrigado pai Por me dar sabedoria Blindar minha mente Saber Enfrentar meu dia Vou lutar Por justa causa Não vou romper minha postura Melhor ia pro meu povo Formar estrutura Enquanto o preço Eu engravatado Diz que vai mudar Nada muda e tudo continua Como está Iluminai meu Deus Livrai dos pensamentos Do ódio e do rancor Que corrói o amor por dentro Iluminai meu Deus Livrai dos pensamentos Muito ódio Rancor Que corrói por dentro Iluminai meu Deus Livrai dos pensamentos Do ódio e do rancor Que corrói o amor por dentro Iluminai meu Deus Livrai dos pensamentos Muito ódio Rancor Que corrói por dentro Iluminai meu Deus Livrai dos pensamentos Do ódio e do rancor Que corrói o amor por dentro Iluminai meu Deus Livrai dos pensamentos Muito ódio Rancor Que corrói por dentro Iluminai meu Deus Livrai dos pensamentos Do ódio e do rancor, que corrói o amor por dentro Iluminai meu Deus, livrai dos pensamentos Muito ódio, rancor, que corrói por dentro